Ora, bom dia meus amigos e minhas amigas. Bom, acabei de ver agora a entrevista que o Sr. Primeiro-Ministro deu à Rádio Observador. Eu fico a estufar. O nosso Primeiro-Ministro realmente é uma pessoa que eu respeito. Vocês sabem como é que eu sou. Eu sou muito institucional, não sou capaz de falar de um Primeiro-Ministro em funções ou de um Presidente da República em funções como se fosse um tontinho, não é? Quer dizer, mas realmente o nosso Primeiro-Ministro diz que o melhor Primeiro-Ministro que Portugal teve foi o Dr. Maia Soares e o pior foi o Sr. Cavaco Silva. E depois disse umas coisas muito desilegantes sobre o Sr. Cavaco Silva, a que eu gosto bastante, como sabem, as minhas principais referências políticas, como vocês sabem, os que me acompanham já do início, é o Sr. Cavaco Silva. O Jornal Ramalho e o Professor Féteis de Amaral. Daí a minha posição de ser Direta Conservadora. Tenho roupagem de Direta Secretária, é verdade, mas sou bastante conservador. E, obviamente, que Cavaco Silva é um dos meus principais ídolos políticos. E acho profundamente desilegante um Primeiro-Ministro em funções falar de um anterior Primeiro-Ministro, anterior Presidente da República, anterior Ministro das Finanças e desta maneira. Ou seja, o Sr. Cavaco Silva é uma pessoa seríssima, nunca se conheceu nada, nada, de qualquer tipo de manigância. Mesmo os dinheiros que ele tinha depositado no BPN, foi um depósito que tinha. E, depois, os gestores de contas fazem sempre os investimentos que bem entendem, conforme a carta branca que é dada pelos depositantes. Mas, Cavaco Silva, nunca, do que se julga saber, não é? Eu teria muitas dúvidas, teria muitas dúvidas. Eu conheço bem o Professor Cavaco Silva, não pessoalmente, nunca, nunca. Vi-o duas ou três vezes, mas... A três ou quatro metros de mim, nunca falámos, nunca falei eu e ele. A esposa é especialista em Alderlin, um romântico alemão. O romantismo alemão do século XIX, corrente filosófica, era o Einer Rich von Kleist, o Alderlin, o Novales e por aí diante. E a esposa do anterior Primeiro-Ministro e Presidente da República, Cavaco Silva, do seu professor, é especialista em Alderlin, ou seja, é um casal muito instruído. Obviamente, como vocês chamem, o Professor Cavaco Silva não tem nada a ver com o percurso de vida de Sócrates. Costa e companhia, o Professor Cavaco Silva é economista de carreira, quadro do Banco de Portugal, vem de condições muito humilas lá de Bulli-Came, subiu a pulso. É ilustrativo do ditado russo Mostra-me a tua casa, dir-te aí quem és? É mais ou menos assim o ditado russo, ou seja, o Professor Cavaco Silva, ainda hoje, vive em Campo de Taurique, numa casa muito modesta, está bem, tem a polícia 24 horas, como é evidente, não é? Mas, vocês olham para os stories e para a casa do Professor Cavaco Silva, classe média, mas classe média... média mesmo. Ou seja, não tem um palacete, não vive num apartamento luxo, como, por exemplo, o Sócrates vivia na Rua Castilho. E por aí adiante, não é? Quer dizer, falar do Professor Cavaco Silva da maneira que o Dr. Norte Costa falou, eu fiquei horrorizado. Eu considero... O André Ventura acha que o melhor Primeiro-Ministro de Portugal foi Saco Carneiro. Eu até acho que sim, mas eu acho que o Primeiro-Ministro que mais desenvolveu o país, pelos fundos disponíveis, pela visão do país, pela visão económica, sendo economista, por ser um homem sério, foi o Professor Cavaco Silva. O Professor Cavaco Silva foi a pessoa que mais desenvolveu as infraestruturas do país. Obviamente que é uma pessoa autoritária, como vocês sabem, e como dizia o Professor Miguel Cadelho, que foi Ministro das Finanças dele, o Professor Cavaco Silva é um eucalipto, seca tudo à volta dele. É uma pessoa difícil. Vê-se que é uma pessoa difícil, que tinha aquelas saídas espetaculares, deixem-me trabalhar e tal, aquelas coisas da ordem. E uma vez, quando disseram que o Dr. Jorge Coelho, infelizmente já falecido, disse uma coisa qualquer sobre ele, e ele disse, quem? Não conheço. O Professor Cavaco Silva é uma figura. Mas é uma pessoa seríssima. Se tivéssemos mais que Cavaco Silva por metro quadrado, Portugal não era a pasmaceira que é e a República das Mananas que é. Com devido respeito, o Dr. António Costa, ao dizer que Cavaco Silva foi o pior Primeiro-Ministro, ah, e Sócrates foi o melhor Primeiro-Ministro que o Professor Cavaco Silva? E eu, emaciou-me os ombros. E eu assim, epa, não estou a recadizar, que este homem está a dizer que o Sócrates foi o melhor Primeiro-Ministro que o Professor Cavaco Silva. Como é que alguém tem o desplante de dizer que o Professor Cavaco Silva é uma pessoa seríssima? Teve os seus defeitos, obviamente, com cargas policiais, todos nós lembramos o que aconteceu na Ponte 25 de Abril, o que eu concordo cá para nós. Acho que um Primeiro-Ministro, às vezes, tem que ser um bocado mais duro e mostrar os dentes. E teve duas maioria absolutas e depois o Dr. António Costa disse depois de Marques Mendes é que alinhava os telejornais, que era Ministro da Propaganda, estilo Goebbels, não é? Quer dizer... e na primeira maioria absoluta e na segunda maioria absoluta depois quando foi liberalizado e houve o canal... já não era o canal do Estado único, obviamente, com o advento assim, como é sabido, é que o país mudou. De certa forma, as pessoas viram que o Professor Cavaco Silva era o que era e as presidências abertas do Dr. Maio Soares mostraram um verdadeiro país. Quer dizer... Enfim, vou ser sincero... Eu, por acaso, sou suspeito para falar do Dr. Maio Soares porque o meu psicanalista, que era o Professor Pedro Luzes, a esposa era muito amiga da Maria Barroso, a esposa do Dr. Maio Soares e ele estava-me sempre a dizer Ah, quer ir ver o Dr. Maio Soares? Eu, por acaso, nunca meti a cunha, nunca quis conhecer o Dr. Maio Soares apesar do meu psicanalista, didata. Como vocês sabem, nós na psicanálise fazemos psicanálise muitos anos nós próprios com os chefões, com os catiráticos cá de sítio e era realmente a esposa do meu mestre. Era realmente muito amiga da Dra. Maria Barroso e eu, apesar de ter estes bases comunicantes em termos pessoais, eu não posso dizer que o Dr. Maio Soares foi o melhor Primeiro-Ministro. Como Presidente da República, sim. Aí a coisa já é diferente, já teve realmente ações positivas. Agora, como governante, não liou os dossiês, o Dr. Maio Soares, quer dizer, com todo o devido respeito, mas não podem comparar a competência intelectual e técnica do Dr. Maio Soares, que até como aluno, era um aluno muito, muito fraquinho, se vocês soubessem a média de curso do Dr. Maio Soares, fica-me horrorizado a dizer não é uma mente académica. O professor Cavaco Silva é um académico, quer dizer, são pessoas muito mais competentes intelectualmente. E por isso, o Dr. António Costa, da forma como falou do professor Cavaco Silva e do país em geral, a pessoa que ele mais ouve quando tem que tomar uma decisão política importante a responder ao observador é a consciência dele. Epá, isto é um bocado solipsismo ao seu Primeiro-Ministro. Depois, como falou dos outros partidos políticos, nomeadamente a arrasar por completo o bloco esquerdo e o Partido Comunista, o que não era de estranhar, mas também diz na mesma medida que os muros que derrubou não vai voltar a erigí-los, ou seja, está sempre neste troca-tintas com o bloco esquerdo e com o Partido Comunista. Depois diz que mesmo o PAN não é tudo perfeito, nem o IEL, ou seja, basicamente ele é que é a salvação nacional. Como é Primeiro-Ministro em funções, eu vou-me limitar nas minhas observações. Desculpe, Sr. Primeiro-Ministro, mas com o devido respeito, eu sei que não vejo os meus vídeos, não tenho paciência nem tempo, mas se eu estivesse a falar diretamente para o Sr. Primeiro-Ministro, desculpe, não é de todo verdade que o Sr. é a única opção para o país, desculpe, mas não é. Por isso, concluo com uma avaliação muito negativa do que o Sr. Primeiro-Ministro disse. Eu acho que o homem, obviamente, faz o que pode, não nos podemos esquecer que foi Ministro de Sócrates, Ministro da Justiça, não nos podemos esquecer que desde os tempos do Engenheiro Cotex, que tem responsabilidades governativas, foi Ministro dos Assuntos Parlamentares, foi Ministro da Administração Interna de Cotex, ou seja, eu tenho bastantes dificuldades em perceber como é que o nosso Primeiro-Ministro não assume que, desde o 25 de Abril, exceção à regra dos governos socialistas, foi o professor Cabaco Silva que desenvolveu enormemente as infraestruturas do país e depois um pequenino terreno no governo de Passos Coelho, com alguma expressão, Durão Barroso com alguma expressão, Santana Lopes com uma expressão muito pequenina, mas depois foi tudo governo socialista, tudo, tudo, os socialistas tomaram conta por completo e o país é o que é. E quem o seu Primeiro-Ministro se lembra de acusar pelos falhanços do país é o professor Cabaco Silva. E o professor Cabaco Silva deu uma entrevista ao observador há uns tempos largos que eu vi em que com os números, números, a economista mostrou muito bem o que o país desenvolveu na altura da sua governação, principalmente com o Primeiro-Ministro. Por isso, não posso subscrever nenhuma palavra em relação à entrevista que o Primeiro-Ministro deu ao observador. Esteve muito mal, muito mal. Eu fiquei surpreendido. Eu pensava que ele se ia focar nos problemas reais do país, não era atacar Cabaco Silva desta maneira. Ficamos por aqui. Vou continuar a vos dar autores clássicos. Plutarco, desta vez. Eu quero é que vocês conheçam os nomes. Naveguem um bocadinho na internet, naveguem um bocadinho nos Google, e nos motores de busca habituais, a ver o que é que há em português. Tentem apanhar em português, porque senão é coisa inquina mais. O que é que conseguem ver do Plutarco, que é um autor clássico que eu também gosto muito. Eu vou tentar fazer um streaming para a semana. Já ouvi umas pessoas que me convidaram nas UQTV, não sei se é possível devido ao fuso horário, mas eu vou tentar acompanhar as eleições em direto com os senhores. Vou ver o que é que vou conseguir fazer. O fuso horário é muito grande, como sabem. Mas eu vou acompanhar as eleições com muito interesse e com muita curiosidade. Por isso, não sei se faço outro vídeo hoje, estou a ver o que é que há aí. Hoje é domingo, por isso tenho mais tempo. Mas espero que votem. É muito importante que votem. Não deixem de ir votar para a semana. Ok? Um abraço. Agradeço as suas subscrições. Estamos já com 4.400. E vamos ver se chegamos aos 4.500 esta semana. Ou mais. É sempre bom, não é? E partilhem os vídeos. Muito importante. Partilhem os vídeos. E vejam o que a UQTV está a fazer agora. Estão a fazer coisas muito giras. Eu vou partilhar algumas coisas deles também. E vejam. E se querem conhecer o meu pensamento, vejam o live que eu fiz com o UQTV de 3 horas e 39 minutos. E também com o Gonçalo Sousa. Um abraço. Muito obrigado. Até logo. Ou até amanhã.